O governo espanhol aprovou um novo pacote de apoios para diminuir o impacto da inflação sobre as famílias. Oi, eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Por aqui a gente está sempre atento às dicas e informações para você viajante e para você que está vindo aqui morar em Portugal. Então fica de olho no canal, dá uma olhada aqui nos links aqui embaixo que tem muita coisa que vai ajudar aí a sua vida. Vamos para a notícia. Uma das medidas adotadas é a isenção do IVA, um imposto sobre valor acrescentado nos alimentos básicos. De acordo com a imprensa espanhola, o pacote já aprovado no Conselho de Ministros determina que os alimentos de primeira necessidade em que se incluem o leite, ovos, frutas, legumes, pão e cereais, que até agora estavam sujeitos a uma taxa de IVA de 4%, ficarão isentos deste imposto durante o período em que o pacote estiver em vigor. No caso das massas e óleos, incluindo o azeite, o IVA será reduzido de 10% para 5% durante o mesmo período. As medidas foram anunciadas pelo chefe do executivo espanhol, Pedro Sanches, e entrarão em vigor no dia 1º de janeiro de 2023, com a vigência de pelo menos seis meses. Outra medida do pacote de apoio é um benefício de 200 euros às famílias com rendimentos mais baixos. Será entregue um cheque, nesse valor de 200 euros, às famílias com rendimentos anuais até 27 mil euros e patrimônio inferior a 75 mil euros num único pagamento por transferência bancária. O governo espanhol estima que essa medida irá abranger 4,2 milhões de famílias. Foi ainda decidido que as condições dos contratos de arrendamento, os aluguéis, que terminassem até o dia 30 de junho de 2023, serão prorrogados durante seis meses para evitar aumentos abusivos. Já o salário mínimo espanhol, que atualmente é de mil euros, irá subir entre 4,6% e 8,2% em janeiro, mas o governo afirmou que irá rever o valor em junho para avaliar se a subida foi suficiente, tendo em conta a evolução da inflação. Segundo os jornais Eu Mundo e Eu País, a ministra do Trabalho espanhola, Yolanda Dias, apresentou um relatório elaborado pela comissão responsável por analisar a evolução do salário mínimo. Essa comissão recomenda o aumento dos atuais mil euros para valores, então, entre 1.046 e 1.082 euros, sendo pago 14 vezes ao ano, já que na Espanha, assim como acontece aqui em Portugal, existem o 13º e o 14º salários. A governante não se comprometeu com o valor específico do aumento do ordenado mínimo e disse que vai ouvir ativamente os parceiros sociais. Os sindicatos pedem um aumento para 1.100 euros. A inflação na Espanha ronda os 8,6% atualmente. A ministra irá se reunir com os parceiros sociais para negociar o valor exato do aumento. Eu volto aqui para te contar. Bom, foi ainda lançada uma linha de ajudas diretas aos agricultores nos valores de 300 milhões de euros para compensar esses profissionais pelo aumento dos custos de produção por conta do encarecimento dos fertilizantes. Outras ações que já estavam em vigor e agora foram prolongadas até dezembro de 2023 é o limite de 2% imposto à atualização dos aluguéis. Assim como fez o governo português, eu trouxe isso aqui para você. Ou seja, os contratos renovados nos arrendamentos não poderão subir mais de 2% no ano de 2023. Ao mesmo tempo, também foi prolongada para até o final de 2023 a suspensão de despejos de famílias vulneráveis. Também se mantém durante todo o ano de 2023 a proibição de corte de abastecimentos energéticos essenciais, a redução do IVA sobre o gás e a eletricidade para 5%, o congelamento do preço máximo das garrafas de gás e os apoios para a utilização de transportes públicos, incluindo passes gratuitos. Por outro lado, o governo espanhol decretou o fim do apoio que era concedido desde o dia 1º de abril de 2022 a todas as pessoas que abastecessem na Espanha com os 20 cêntimos de desconto por litro de gasolina ou gasóleo. Agora, esse apoio irá manter-se apenas para alguns grupos profissionais, incluindo os setores dos transportes, agricultura e pesca. Ele deixará de ser pago, então, diretamente nos postos de abastecimento, passando a ser concedido por via de uma devolução mensal. O governo espanhol estima que o novo pacote terá um custo de 10 bilhões de euros, elevando para 45 bilhões, um montante total já destinado a ajudas públicas para diminuir os efeitos da crise econômica. Aqui embaixo do vídeo, na descrição, tem vários links que vão ajudar muito para você, viajante, para você que está vindo morar aqui em Portugal. Tem muita coisa boa que a gente utiliza, que a gente foi atrás da parceria para trazer tudo para você. E olha, tem muito desconto para quem é seguidor do Post Mostrar, viu? Tem seguro viagem, é só clicar lá que já entra o cupom de desconto para você. Tem aluguel de quartos para quem está vindo morar aqui em Portugal, também com o cupom de desconto da maior plataforma que tem aqui no país para você que está vindo aí e quer alugar um quarto para morar com outras pessoas ou até mesmo um apartamento inteiro. Está aqui embaixo a nossa indicação para você, tá? E se você está indo viajar ou está chegando aqui agora em Portugal, por exemplo, tem uma opção de chip internacional que é excelente, com internet limitada. Vai facilitar muito a sua vida até que você consiga correr atrás de todas as coisas que você precisa fazer, né? Além disso, tem a maior plataforma de hospedagem do mundo aqui embaixo para você. Também tem aluguel de carro, tickets para passeios, para você furar fila, não ficar esperando ali na hora de entrar em alguma atração. Tudo isso a gente usa constantemente para a nossa viagem e está aqui para você. Então é só pegar aqui e compartilhar com seus amigos que também vão viajar. Eu fico aqui atenta a todas as informações, qualquer novidade, você sabe, eu volto correndo para te contar. Eu sou a Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima, tchau!